Eu sou campograndense, nasci aqui, passei boa parte da minha vida por essas ruas comendo fruta no pé e vendo essa morena crescer, desenvolver e fazer história. Campo Grande tem áreas de interior, céu azul e pês floridos que colorem córregos, bulas e avenidas. Cidade que nos surpreende e que nos faz cada vez mais apaixonar. Campo Grande é uma cidade hospitaleira, que não te nega um abraço caloroso e um sorriso de boas-vindas. Estou feliz por fazer parte dessa história tão bonita da nossa capital morena, como vereador de Campo Grande. Parabéns, Campo Grande, pelos seus 122 anos!